O terror nacional está renascendo Na verdade os fãs de terror no Brasil são carentes, são órfãos Essas pessoas que fazem terror hoje no Brasil talvez seja a fatia que mais pensa em fazer cinema autossustentável Porque nenhum deles, e eu nunca tive também, apoio do governo, de lei Porque realmente existe um preconceito em quem analisa e quem aprova os projetos Se o Estado não decidir fomentar uma parte da produção em termos segmentados Ou seja, uma parte da produção a partir da ideia do gênero Ter X filmes de terror, X melodrama, X filmes de aventura, X comédias, X musicais, X isso, X aquilo Você terá muita dificuldade a partir do produtor individual dele se lançar a isso Ele vai se lançar se ele tiver um gosto pessoal muito forte, muito profundo Porque como decisão de mercado ele não tomaria Fim de terror, se eu estou interessado em produzir, não tenho nada contra Eu quero saber se a história é boa, em que elementos nós vamos trabalhar, quanto custa Agora, não acho que é um gênero que o senhor brasileiro domine Eu acho que a gente apanha nesse gênero Porque a gente não tem tradição de fazer Nenhum filme de terror estourou no Brasil porque não estão sendo feitos filmes de terror É preciso fazer Você eventualmente já produziu 3, 4, 5 mil longas-metragens E menos de 1% disso representa, digamos assim, uma produção típica de terror Ou seja, quase ninguém se interessa em fazer Embora eventualmente você tenha uma recepção ampla do filme de terror internacional Que é muito legal você ir no cinema e ver a sua cidade sendo explodida por alienígena Ou coisa assim, é uma coisa bacana O brasileiro nunca teve esse prazer O cinema brasileiro é basicamente em cima da favela O policial corrupto, então é da nossa realidade Ou são comédiazinhas, são imitações de comédiazinhas americanas para a sessão da tarde Então eu acho que o cinema brasileiro ainda tem esse espaço para heróis Para a gente ver monstros brasileiros Eu acho que isso aí é um campo maravilhoso, imenso Que ninguém ainda fez Em relação ao mercado brasileiro Ele é um mercado ocupado pelo produto estrangeiro Quer dizer, quem criou esse mercado de fato foram os norte-americanos Foi o Hollywood Esse mercado está formatado para consumo do produto norte-americano Então, em princípio, se você for desenvolver um terror brasileiro Baseado nas questões culturais nossas Você vai encontrar dificuldade de Junto a esse público formatado pelo produto estrangeiro Você vai encontrar dificuldade de recepção Nesse sentido, você tem que dar um salto Tem que dar um salto de uma base que eventualmente exista De um Mojica, de um Ivan Cardoso, de um Baistoff, etc, etc Para uma outra em que você, na verdade, vai criar um novo terror cinematográfico brasileiro Seguinte, eu acho que as leis de incentivo Como eu disse, elas são necessárias São importantes, principalmente para um cinema embrionário Eu acho que em algum momento o Brasil tem que sair um pouco dessa Mas eu acho que as leis hoje, elas apoiam muito mais quem sabe preencher um formulário Do que quem sabe fazer um filme Então é muito mais importante você ter contatos Você saber montar um bom projeto Do que saber fazer um filme realmente Mas eu tenho muito medo do cinema brasileiro ficar extremamente apoiado em lei de incentivo E achar que a lei de incentivo é o pilar central da produção de cinema de um país E ele não pode ser O cinema é uma indústria, ele tem que ser autossustentável É óbvio que você está falando de uma área Onde se arriscar para valer Significa, às vezes, investir 10, 15, 20 milhões de reais Não é um investimento simples Não é algo barato Não é algo que você encontre ali na esquina Quando você quiser Você depende, inclusive, de uma rede de investidores Que nunca foi formada O público de terror Ele nunca vai ser a fatia principal Ela é uma fatia secundária É um público menor Mas é um público fiel Extremamente apaixonado E é um público militante Você vê que eles compram um DVD original Eles querem ter camisa dos filmes Eles compram bonequinhos Discutem Então eu acho que a gente não tem necessidade Não se precisa mesmo ser um público Público principal O que é que é preciso acontecer? Ou você constrói um outro circuito Que é praticamente impossível Dados os custos que isso envolve Ou você investe em formas alternativas De exibição Sabendo que essas formas alternativas Dificilmente pagarão o seu investimento Não é que ele vai tirar o seu filme O público não foi ver o seu filme Não tem porquê ele manter a sala dele aberta vazia O filme de gênero é considerado um filme B Fulano fez um policial Ciclano fez um filme de terror Ele não tem status De um filme Digamos Que expressa um pensamento Do seu realizador Porque ele está Digamos Moldado dentro de uma fórmula Que aquele cineasta Aquele realizador De uma certa maneira Vai buscar arquétipos Já consagrados Dentro daquele filme de gênero Eu acho que O Brasil é um país extremamente rico E Tem muitas histórias legais A gente tem um cenário natural Fantástico Que o americano não tem Talvez esse filme Mangue Negro Abra muita porta E a partir de um filme Feito experimentalmente Com 50 pratas O cara possa estar desenvolvendo Um projeto de milhão hoje O Mangue ele conseguiu Distribuição na Europa Antes de conseguir No Brasil Hoje com a noite de chupacabra Eu acho que a movimentação Lá fora é muito maior A expectativa lá fora É muito maior Do que a expectativa daqui Eu acho que Boa parte dos fãs do mundo Estão querendo ver O monstro latino-americano Por isso que eu quis fazer O chupacabras E Eu penso nisso Eu acho que o mercado A minha chance De fazer o filme ser autossustentável No momento É lá fora É lá fora E é uma coisa estranha Porque tem muitos filmes De terror americanos Que dão mais dinheiro No Brasil Do que nos Estados Unidos Isso é uma coisa Meio esquisita Mas eu acho que esse mercado internacional Ele é fundamental E quanto mais brasileiro for o filme Melhor entrada internacional Que ele vai ter Eu acho que a gente não pode Tentar imitar os americanos Não A gente não pode Tentar imitar os igleses Não Muito menos os japoneses A gente tem que desenvolver Uma identidade brasileira Para essa fatia de cinema A grande questão hoje É com um público De classe média Com um público De classes A e B Com um público Que frequenta Sobretudo a sala de shopping Isso vai funcionar? Se eventualmente Há espaço para isso Há espaço para testar isso O que está faltando É o passo No sentido do investimento No sentido da construção Desses produtos Essas salas Elas estão com perfis Muito de um público Que as vota Em busca de blockbuster Não é incomum Vocês verem Um filme ser lançado Em três salas No mesmo complexo Por quê? O exibidor está favorecendo Esse filme? Não Porque lota as três salas O brasileiro em si Ele tem esse complexo Que a coisa tem que ser Reconhecida lá fora Para depois A gente falar Ó É bom Né Sepultura Toda essa coisa Tem que ser Reconhecida lá fora Antes É óbvio que a tradição De terror brasileira Se é que ela existe Eu diria que ela existe Em alguma medida Ela está muito ligada A ideia de fazer filme trash De fazer filmes Com limitações econômicas De substituir essas limitações Pela criatividade Precisa ter um pensamento De marketing Inteligente Não pode ser um soluço Ah, botei meu trailer No YouTube Por dia deve ter No YouTube Serem colocados No YouTube Sem trailers De filmes novos No planeta And so Isso não quer dizer nada Qual é a frase de venda? Qual é o... Como é que você faz Para que eu Desligue aqui A minha vida profissional Ou pessoal E preste atenção em você? É complicado pra caramba Eu me considero um caso Um pouco diferente Porque eu tive a sorte De ter um produtor Que é o Herman Pid Que ele é um... É aqui do bairro E ele aposta No meu trabalho Há dez anos E ele financiou Vem financiando Meus filmes E por isso Eu não precisei muito Correr atrás do governo E eu tive total liberdade De fazer O que eu queria fazer Nunca ninguém Reclamou que tal cena Não é boa Pra tal faixa etária Eu tenho total liberdade Então Quem não gosta dos meus filmes É culpa minha mesmo Porque eu fiz o que eu queria Desgastado Filho da puta Se você acredita que um filme de terror Possa fazer sucesso no Brasil Resposta Totalmente Completamente Existiria um espaço Para a construção De um terror Hoje Eu diria que sim Em princípio Mas em que medida Um público formado Essencialmente Por um produto internacional Um público formado Essencialmente Pelo cinema norte-americano Um público formado Essencialmente Por produções De 20, 30, 40, 50 100 milhões de dólares Onde você tem A ideia do terror Muito associada A maquiagem Sofisticada Aos efeitos especiais A computação gráfica Etc Em que medida Nós que não temos Esses recursos De uma forma mais significativa Seríamos bem recebidos De uma forma ampla Por esse mesmo público O grande O grande mal Do sistema nosso É que todos nós Estamos competindo No mesmo guichê Esse é o problema Na verdade A política de investimento No setor Ou de fomento Melhor dizendo Deveria ter lixês separados Deveria ter O Ministério da Cultura Com o dano Do que a gente chama Renovação de linguagem Experimentação Etc E tal E o cinema industrial Um outro Talvez o Ministério da Indústria e Comércio Uma outra praia Eu acho que Quando se analisa Todas as fatias Eu acho que o principal O que passa É que cinema Acima de tudo É um entretenimento E o ser humano Ele precisa de De entretenimento Né E eu acho que uma coisa Que Que eu tento passar Nos meus filmes E é uma coisa Muito pura Assim Que eu pretendo Continuar sempre É o seguinte A gente se diverte Demais fazendo Eu rio o tempo todo Todo mundo rio o tempo todo É muito divertido Eu acho que essa energia Passa pro público E acima de qualquer coisa Eu quero divertir o público Eu quero fazer eles Se assustarem Sentir medo Rir Eu acho que isso é o Fundamental Eu não tenho vontade De mudar o mundo Ou tentar mudar Essa política podre Eu sei que eu não tenho Poderes pra isso Eu acho que diante de tudo O que eu posso fazer É divertir as pessoas E divertir as pessoas Sem tentar Aparecer Ninguém de outro país Tentar divertir as pessoas Sendo uma pessoa Brasileira De perocão De Guarapari Aqui E brincando Com a nossa cultura Eu acho que esse é um Valor muito grande Mas acima de tudo O cinema de terror Ele é a diversão Eu me divirto Horrores Fazendo filmes de terror A primeira vez que eu comei rúcula Foi em 1992 A gente é mais ou menos Como aquela puta Que tá na porta do Pruxil A gente quer atrair A gente precisa ter clientes O público Que tá na porta do cinema Eu tenho que fazer Eu tenho que piscar pra ele Eu tenho que seduzir Pra ele me escolher A Emid não é o São Paulo A Maria Paula Não é o Wagner Miuri O Bruno Garcia Não é Nenhum dos dois Cara, eu vim com o meu Um negócio incrível Lá num lugar tal Porque ele tem rúpla Rúpla? Que rúpla? Aí fomos Fiquei encantada Ficou que não tinha rúpla Em São Paulo Não tinha no Rio Hoje eu como rúpla Todo dia Porque é bom Tudo mesmo? Tudo mesmo? Então eu vou, Nenhum Tchau 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 Obrigado.